Uma ponte improvisada no rio Salobra foi parcialmente destruída pela força da água e por causa do incidente, três grandes empreendimentos turísticos estão completamente isolados. Somente para o refúgio Canaã estão previstos cerca de 300 hóspedes por dia durante o feriadão de carnaval. Centenas de famílias do assentamento Canaã também estão sendo retiradas de suas chácaras. A passarela de madeira e cabos de aço foi improvisada depois que a ponte de madeira despencou no fim de dezembro do ano passado. Ela não suportou o peso de um caminhão com areia e veio abaixo. Uma nova ponte está sendo licitada pelo governo estadual, mas o problema deve ser resolvido em definitivo somente dentro de quatro ou cinco meses.